Salve, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tarzan e os macacos, Imaginago reage. Cara, eu fiquei surpreso porque eu vi nos comentários do último vídeo que eu vi do Imaginago e tinha muito like pedindo esse vídeo, tá ligado? Então eu vou ver com vocês naquele mesmo esquema, sempre pra vocês verem as minhas reações, vai ser um react do react, pelo que eu tô vendo aqui. Bom, bora dar uma olhada no que ele estará falando sobre essa animação, tá bom? Eu não vi essa animação do Tarzan e os macacos, eu não sei se o título é esse mesmo, mas só bora acompanhar aqui, o que eu souber falar eu vou falar, mas se não eu só vou acompanhar com vocês aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária! Pera, eu sou o imaginário e é isso aí que você está vendo mesmo. Não é meme, não é o filme da Disney, eu vou reagir hoje aqui a um filme de 50 minutos chamado Tarzan e os macacos. Opa! Caraca! Eu estou com um pouco de medo. Na verdade, eu não sei se eu já vi esse filme na minha vida antes, me disseram que é um dos filmes alternativos da Disney, que todo mundo viu quando era pequeno, eu não lembro desse filme aqui, mas vamos assistir. Eu não sei se é ruim, isso aqui é uma nova série no canal que eu estou tentando fazer, que é assistindo animações alternativas, que não necessariamente são ruins, será que isso aqui é tão ruim quanto os carrinhos, por exemplo? Será que isso aqui é uma vídeo-brinquedo da vida? Não, 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 não! Não sei se você sabe, mas o Tarzan não é da Disney, tá? O Tarzan é uma história que começou ali nos livros e a Disney adaptou. Então essa aqui é outra adaptação do Tarzan. Vamos ver, vamos ver. Eu já li os livros, né? Li nada, eu vi na Wikipédia, mas enfim. O que que é isso? Não é possível isso. É Kids? O que é isso, mano? Tarzan of the Apes. Seria Tarzan dos Macacos a tradução correta, né? Chega pra lá, o Marufo é uma ordem! Mike... O que que tá acontecendo aqui? Toda a temporada está com vida, capitão. Você não vai durar muito tempo, Mike Balu. Perdiu o visar de Cristo. Volte já, pessoal, que a vida tem tudo sob controle. Isso aqui é o navio da galera, é o navio da mãe. Sabe aquele navio que começa o filme Tarzan? É o navio que o pai e a mãe dela estão. Isso aqui, na verdade, é o que aconteceu no navio. Isso aqui é um complemento pra Disney. Aparentemente, tá ocorrendo um motinho aqui, que tem o Mike maluco que tá enfrentando o capitão do navio, que é esse cara aí com essa espada aí. E esse aqui, será que é o pai do Tarzan? Está se armando uma tempestade, e eu ordeno que vá lá para baixo. Está se armando uma tempestade, mas entra a tripulação e seu capitão. É um motinho sério. Ah, ela. Mochete. Tá gravidinha. A voz é dublador famoso, cara. É dublador famoso. A mãe do Tarzan, com o Tarzan dentro da barriga. E o pai, ou os pais da Ana e da Elsa. Não! O navio agora é nosso, com tudo o que tem dentro dele, incluindo o seu baú. É bem infantilzinho mesmo, pelo visto. Caraca, olha a quantidade de coisa que já aconteceu aqui. Tem uma galera, inclusive esses dois aqui, que estão tentando roubar o navio, que tá o pai e a mãe do Tarzan dentro. Já é muita informação. E aí, tem um capitão, que é outra parada. E agora, tem dois caras que estão traindo a galera que está fazendo o motinho. Ou seja, estão traindo os piratas. Nossa, do nada, vem uma água e levou os caras longe. Nossa, fica girando, né? A câmera fica indo pra lá e pra cá, só pra dar uma sensação de... Que é mar? E olha esse mar violento. Você vai mandar uma grávida pra esse mar? Isso é dezembro, tudo é possível. Mano, ai! Nossa, o dezembro é mentiroso aqui. Ela teria perdido o bebê, tá? Cara, que maluco miserável. Ele falou que vai mandar eles de volta, no meio da tempestade no mar. Mas esse não é o barulho que está o tesouro? O navio que está o tesouro? O barco que está o tesouro? Falei errado. Ó! Não acredito. O navio... Eu não estou chocado porque o navio afundou, tá? Eu estou chocado porque o Tarzan, ele pode ser irmão da Anna e da Elsa. O Tarzan, nesse filme aqui. Porque esse navio, ele não pega fogo igual o navio da Disney. Ele afunda igual o da Anna e da Elsa. Pochete. Aqueles pobres homens, você está de brincadeira, velho. Os caras te jogaram de um barço pra fora. O tesouro do capitão. Ao mesmo tempo, tem uma dublagem do cara profissional aqui. e a mulher está falando tipo... Aparecendo aquela araci lá do ômega 3. Olha o ômega 3. Está cheio de ômega 3 no baú de tesouro. Não é possível. Eles fizeram essa casa ou eu já estava aí? No meio da selva tinha uma casa pronta pra eles? É isso mesmo? Usou o baú do tesouro pra... Mas tinha tesouro dentro? Parece que não. Nossa, que macaco estranho, velho. Triângulo sonora original. Cantou completamente diferente do dublador, mas beleza. Ó. Ó, isso aqui não é uma animação nível vídeo-brinquedo não, tá? Porque tem triângulo sonora original. Pra passar na Record de manhã. Tá com cara de desenho de manhã cedo. Se apaixonar é por quê? Por um macaco, né? Tá no meio da selva. Falta um pouco de afinação ali, talvez. Mas tá aí, né? Two hours later. Meu Deus. Eita, aqui já tinha um macaco ali. Um macaco, cara. Um gorila. Macaco azul. É briga de macaco? Macaco azul, macaco amarelo. Oxete, mano. Meu Deus. Macaco roxo. A galera perdeu. A galera roxa, cinza e azul perdeu. Cara, agora que eu consegui identificar essa voz do pai do Tarzan aí, mano. Que é o cara que dublava o Batman antigamente. Agora que eu entendi aqui, eu consegui ouvir legal. Morreu a mãe. Ah, eles não vão ser atacados pela sabor aqui. Eles vão morrer de doença, é isso mesmo? Pô, a mãe morreu, cara. Meio pesado aparecer ela morrendo ali, hein? Um gorila estranho, cara. Parece que ele toca uma peruca loira, velho. Coisa horrorosa. Ele não tá dormindo. Temos aqui um cadáver numa animação infantil. Nossa, e fala que tá morto assim de boa, velho. Caramba. Caraca. É o que... Não, mas pô, tinha que ser assim, cara. Porque, por exemplo, tudo bem, é uma animação infantil. Só que, cara, tem que meio que falar a realidade de algumas coisas, tá ligado? Ah, não, ele tá dormindo. Daqui a pouco ele acorda. Mentira, você vai ficar mentindo pra criança, caralho. Não, pô. Ele morreu, acabou. Só que, tipo, é meio que pesado de fato. Porque a gente não tá acostumado a ver isso num desenho infantil, tá ligado? É claro que, assim, só apareceu ele ali, debruçado e tal. Não apareceu ele, tipo, ah, tendo um infarto na hora e bum, aí cai na hora e tal. Só apareceu ele já de fato ali, parado e morto, tá ligado? Só de ouvir essa palavra, né, já dá aquele impacto. Meu Deus, ele tá morto. Oh, gente, meu desenho infantil. Não, cara, eu sei lá, cara. Eu, particularmente, nunca tive problema com isso, tá ligado? Acho que é porque eu comecei a ver anime cedo, então, enfim. É Nala, não. Como é que é o nome? Ká? Por que eu falei Nala? Negócio de Rei Leonardo é a ver. Ela é a Ká, muita zã. Ih, levou, levou o bebê. Ih, rapaz. Eita, o cara não tinha falado nada. Ela, então, lhe disse, eu vou cuidar dele, que é Jacques. Nossa, esquizofr... Mamaca esquizofrênica. Como é que ela sabe, ali, pra essa música, quem inventou foi a mãe do Tazan? Do Nado Simba, no filme O Leão na Selva, não faz o menor sentido isso. Você sabe que o Rei Leão ia se chamar o Rei da Selva, mas eles perceberam que não existe o Leão na Selva, e aí se chamou o Rei Leão, né? Você chegou para alegrar. Já deu, já deu. Ah. Pensei que tinha passado um tempo, né? A ideia do musical é que ele é um lapso de tempo, né? Ele avança no tempo. Passou aquilo tudo ali, não foi um avanço de tempo. Até agora. Ele tá apresentando ele pro filho agora. Até agora. Ele tá com esse colarzinho, né? Do nada, corta e passou 30 anos. Porra, 30 anos, moleque com um corpo de 16 anos. Não, 16, não. 14, não. 15. Não, talvez 12, sei lá. Nossa, tá sendo adolescente. A Jiri não mostrou isso, né? Ó, a giafa na Selva. É bem legal que os animais estão em lugares que eles nunca estiveram antes. Ai. Ai, agora já tá 12. Não é possível. Já que ele cresce assim, de um corte pro outro. Cortou, cresceu. E apareceu já o Simba aqui, ó. Ih, Rafa. O Simba é a sabor daqui? Eu ando na selva braba. Eu não tô entendendo. Ele sabe nadar. Que maluquinha isso que ele tá fazendo, cara? Você chamou o Leão pra brincar? E ganhou do Leão jogando água nele, velho. Onde isso? Em que universo que isso acontece? Tá que pariu. É um animal. Ih, mexeu. Ih, não é. Ih, olha o racismo aí. Olha o racismo aí, mano. Sofreu o racismo dos mamacos, mané. E não tem pelos. E olha lá, isso aí copiou a Disney. Não importa o que você faça. Nunca será igual a nós, Tazan. Quem eu sou? O que eu sou? Tem uma música do Tazan 2. Bota aí, ó. Quem sou eu? É, ele perguntando agora. Quem sou eu? O que é isso, cara? Teve uma crise de identidade agora? O que foi? Vai rir de mim também, é? Ah! Seu Tantor? Me desculpe. What the fuck, mano? Uma coisa genial que a Disney fez, e que nenhuma animação e nem mesmo os livros fizeram, é que os animais, eles falam com... Tipo assim, o Tazan entende os animais. Ele aprendeu a língua da selva igual o Mogli. E eles deixam claro que, na verdade, os outros personagens não entendem os gorilas. Eles não entendem o Tantor. É o Tazan que entende. E aí, putz, ele se conecta muito mais com os animais. Ali, por exemplo, por que esse elefante não tá falando? Não faz sentido nenhum, pô. Por que os macacos falam o elefante, não? Ele não entende o elefante? Ele voltou pra casa dele aqui, ó. Olha ali, ó, os ossos da mãe. Meu Deus, meu Deus! Caraca! Nossa, pesa... Nossa, que pesado! E o negócio tá escrito o quê? Em... Em hebraico, não? Em braile? Hebraico. Sou burro, mano. Ele descobrindo que ele não é um macaco. Oxi. Um cigarro? Não acende, não acende. Não acende, senão o YouTube vai cancelar meu vídeo. Cortou ali, é porque ele fumou, hein? Sou contra, hein? Rapaz... Ué? Eles esconderam todo o tesouro debaixo da casa. Caraca, não tem mixagem de nada. Não tem efeito sonoro nenhum. Alfabeto... Ele vai aprender a ler sozinho antes da galera chegar? Mas foi assim também, nos livros. Tá meio fiel ao livro, assim. Porque ele aprende a ler sozinho mesmo. Ele aprende a ler sozinho. Tanto saiu esses livros do alfabeto, tava dentro do baú? Ou será que alguém construiu essa cabana e deixou essa cabana aí? Quem construiu essa cabana? Muitos questionamentos pra um filme só. Como é que ele vai aprender a ler? Gente, eu tô bugado aqui. Ih, Guerra dos Macacos Cinzentos. Na verdade, são macacos, são chimpanzés. Isso, não são gorilas. É que é macaco azul, velho. Isso é cinzento? O grito dele é... Tinha isso também, nos livros. É uma briga entre tribos de macacos diferentes. Meu Deus! Achei que ele ia dar uma facada no macaco. Agora virou um líder fugindo, vamos fugir também. Que grito horroroso. Lobo com reumatismo? Ele não tá... Não é possível que ele aprendeu a ler. Pra você aprender a ler, você tem que ler. Alguém tem que te ensinar. Não pode aprender sozinho. Aí, tribos. Óbvio que tinha alguém nessa ilha. Ah. Opa, arqueiro. Já sabe ler. Arqueiro, viu? Ali falou, mano, isso é... Ei! Mano. Ladrão. Que se pô é essa? Que foi no meio da aldeia. Ladrão. Vai aprender a atirar... Isso, tu é. Nossa, o maluco é brabo, velho. Descobriu que existe um ladrão ali. A mãe, a Kala. Isso não faz o menor sentido, porque essa tribo tá caçando ali e tal. E a Kala tava andando ali, então quer dizer que é perto da casa deles. E como é que eles nunca souberam da existência dessa tribo ali, meu Deus? Eles chegaram agora? Ó, já aprendeu já. Virou arqueiro verde, ó. É, tem que chegar agora. Ó. Não consigo tancar esse grito dele, não, mano. Na moral. Correndo, correram. Botou pra correr. Sardão me salvou. Ele me salvou dos caçadores. Caraca. Ó. Começaram a cantar do nada? Uma simulação daquela cena lá do filme? Não. Nossa. E o humilde também. Muita coisa. Que isso? Que arrogante. Que isso? Pô? Que arrogância absurda, cara. Eu sou maravilhoso. Eu sou o tal. Eu faço e acontece. O que que tá acontecendo, cara? Pare. Vocês esqueceram que eu sou o líder dos macacos marrom? Tarzan é mais o forte. Estamos comemorando a coragem de Tarzan. Sagaceiro e silome. Pistolou. Vai lutar? Eita poxa. Quem vai ser o líder dos macacos marrom? Tarzan ou o Queixaco? Do nada o Queixaco aumentou de tamanho. Desculpe. E se eu perder a paciência, você venceu. Desculpe. Não queria ter machucado você. Ai, ai. Nossa. Que isso? Queixaco covarde? O Tarzan ficou bolado pra correr atrás dele. Porra aí? Que isso, cara? A animação é meio esquisita agora, hein? Pensei que ele ia pular na água. O Tarzan tá indo atrás. O Tarzan é um cara vingativo, mano. O cara já fugiu, ó. Boa. Ih, vai tomar pedrada. Eita. Ih, drama, drama. Clímax. O Queixaco com peruca loira caiu, não sabe nadar, vai morrer afogado. Ou sabe nadar. Vingança, vingança. Nossa. Oxe. Embora vocês sejam minha família, eu sei que não sou igual a vocês. Eu não sou um macaco, eu sou um homem. E eu não posso ser um líder de vocês. Um líder tão bom como o Terco. Você será sempre o meu irmão. Nos livros, é isso aí mesmo. Só que o Noé, ele não bota esse rapaz aí, o irmão dele, no comando. Não nos primeiros ali. Ele vira o rei dos macacos mesmo. Mas ele não trata o Queixaco como se fosse o pai dele. Ele realmente o enfrenta, manda ele embora e vira o rei. Agora eu preciso partir e achar meu próprio caminho. Eu não conheço muito a história do Tarzan. É, partir pra onde, meu irmão? Pouca coisa. O cara vai correndo e embora na chuva, velho. Até indo pra onde, mano? Olha, outro navio. Que isso, com tesouro também? Ali é um lugar de naufrádios, né, aparentemente. Pela teoria que... Como ali é um lugar que navio naufraga toda hora, as primeiras pessoas que chegaram ali construíram isso e morreram também. Pelo visto, não tem como escapar, parece. O que é isso? Sabe escrever também? Boa, a caligrafia. Bonito ainda, hein. Caraca, anotou e falou que é minha. O objetivo do Tarzan fazendo isso? Essa casa é minha, aí eles entraram e não fez nada. O cara botou até pijama pra dormir, cara. Eu acho incrível como a galera naufraga e tem tudo ali, pijama, bobices, tudo. Pô, vou dar uma volta pela selva. É uma Jane mais agressive. Aí, ó. Tem leão nessa selva, ela não sabia disso. Oxete. O leão nem ataca assim, tipo, do nada, sabe? Mas enfim, o leão nem vive na selva, não sei o que eu tô falando. Vai tacar água nele de novo? Vai fugir dele. Ai, ai, ai. Ah, isso não era um cigarro, era um negócio pra botar fogo. É o que parecia também. Botar fogo no leão. Eu precisi que eu... Oxi. Não, eu fiz o leão fugir. Isso foi muito corajoso mesmo. Não me machuque. Ih, a Buma. Você não fala inglês? Ele fala nada, né? What the... ué? Não, ele está comigo. Ele não viu ele entrar na casa? Venha, querida. A Esmeralda vai ficar preocupada se não aparecermos para o café. Ele nem ligou pelo fato de que tem um cara semi-nu ali. Falou, ah, vamos lá, porque a gente tem que tomar café com a Esmeralda. Ih! Ih, rapitou ela? Sequestrou a Jane. Ela foi sequestrada. Mas tá de boa com isso, aparentemente. Foi tomar banho. O cara aprendeu a dar beijo do nada. Inventou o beijo. O Tarzan inventou o beijo. Caraca, do nada. Caraca, eles estão agindo como se isso fosse normal. Esse é o diário de Lorde Creston. Ele mesmo construiu essa casa. O navio em que eles estavam, o Pupalda, afundou na Bahia. Lorde... não, não é possível que... É porque assim, como o tempo passa de um corte para o outro, então agora eu tô começando a acreditar que realmente foram os pais de Tarzan que construíram essa casa e foi aquele corte esquisito, que não teve nem transição. Eu acho que esse Lorde Grey, sei lá o quê, é o pai do Tarzan. Porque não era ele que estava escrevendo esse diário? Ou será que ele mentiu no diário para parecer melhor, na verdade, não foi construir essa casa? Pode ser também. Nós vamos começar a cavar amanhã bem cedo. Nossa fortuna chegou, minha querida! Ih, não tem nem Clayton, né? Não, não fala assim. O pai do Tarzan dela é mercenário. Tch! E se não fosse por meu amigo da selva, eu não estaria viva para contar isso. Ladrão, velho. Hum... Ih, rapaz. Nós viemos para a África em busca do lendário tesouro do Pupalda. Papai deve muito dinheiro ao Sr. Kahn. E se não conseguir pagar, eu vou ter que me casar com ele. Tá, tem uma dívida ali que se não pagar, a Diane vai ter que casar com o cara. Mas o tesouro daquele navio virou uma lenda. E eles vieram atrás desse tesouro. Eles se arriscaram para vir atrás de um tesouro que não sabia nem se... Mano, as pessoas não sabem, as pessoas não sabem, o navio afundou. Como é que eles sabem que o tesouro estava nessa ilha? Mas eu não amo o tesouro. Eu amo o meu amigo da selva. Querida Jane, você não pode se casar com esse tal de Kahnler. Eu amo você, sempre vou amar você. Assinado, Tarzan. Como é que o Tarzan sabe o que é se casar? WTF, mano? Aqui! Vamos dar um daqui! Nossa, já deu tudo certo, já. O navio surgiu. Wait for it. Eu sempre vou amar você, Tarzan. Vixi, rapaz. Esta é minha vingança, Tarzan. Você gosta dela, então vou tirá-la de você. Nossa, eles estão coladinhos no outro. Do nada, uma distância bizarra. Psss. Caraca. Palavriado bem pesado, hein, para uma animação infantil. Caraca, como que ela caiu na diagonal ali, velho? What the fuck, mano? Como assim? Vai morrer ainda? Peguei você, eu não quero a sua ajuda. Você não é um dinossos! Ué, ih, morreu igual a Zira. Vixi. Por favor, nunca me deixe. Cara, o personagem… Como é que o desenvolvimento dos personagens é zero, né? Como é que ela se apaixonou por um cara aleatório, velho? Caraca. Do nada, novos personagens apareceram, foram sequestrados já. A música está muito alta, não consegui ouvir nada que ele falou. Provavelmente, ele está dizendo o que aconteceu, né? Mixagem de som horrorosa. Beleza, vai salvar um cara aleatório agora, que não foi introduzido, não foi apresentado, assim, não sei nem o nome dele. Why? O resgate mais fácil da história, tá ligado? Ele pegou o cara e, beleza, foi embora. Não vai dar nem nada a isso, assim, ele salvou e é isso aí. Mano, fala sério. Eu não sei quem você é, nem como eu posso agradecer. Por que ele não levou esse cara lá pra onde a galera estava, mano? Eu sou o Tocson. Você escreve, mas não sabe falar, não é isso aí? O que posso fazer? Não faz… Mano… Me ensine a falar. Caraca, ele salvou o cara e não levou o cara de volta. Ele tá vivendo, agora vai viver uma vida com ele. O cara vai ensinar ele a falar, e ele não levou o cara lá de volta pro navio. Não é, mano. Ele deve estar perguntando, cadê o cara, velho? Será que o Tazã conseguiu? Vai passar dias, pelo visto. Ele aprendeu a falar com um cara que tem sotaque francês, e ele não tem sotaque nenhum. Qual o sentido disso? É hora de voltarmos pra uma cabanha. Essa dublagem será do Garcia Júnior? Será do Tarzan, mano? Não fique zangada, minha querida. Deve ter acontecido alguma coisa com eles, e nós temos que voltar pra… É exatamente o que eu falei. Ele salvou o cara e levou ele pra cima. Ele falou, ó, você só vai sair daqui se você me ensinar a falar. E aí eles foram embora, porque pensaram que eles tinham morrido. What? Caraca, ele não deu um sinal de vida. Ele sabe onde fica a cabana, porque ele não foi lá falar. Galera, sequestei ele aqui, mas só pra ele me ensinar a falar. E é isso, o cara vai virar… vai viver na selva agora. Eu sei que um lindo dia o amanhã trará… Caraca, esse filme é muito ruim, galera. Eu cheguei à conclusão agora. Sabe por que ele é ruim? Porque falta dez minutos pra acabar, e eu não entendi pra onde vai. Porque a Jane foi embora, o Tarzan ficou com um cara aleatório que surgiu e ensinou ele a falar. Sua mão a me acariciar… E musical do nada. Meu… Um amor que surgiu do nada. Amor sem fim. O Simba de novo ali, ó. Tão amor que ela esqueceu o cara lá, não foi nem correr atrás dele lá. Enfim, né. Tão mais lindo que um voo maior é o nosso amor… Ah, achei que ele tava falando dele. Que coisa brega. Kids! Nunca pule de uma cachoeira dessa altura, porque você vai morrer. Você vai quebrar o seu pescoço e todos os ossos do seu corpo. A galera ali fazendo uma trilha sonora ali que não tem nada a ver com o que é que tá tocando. Meu Deus, eu já entendi, cara. Ixi… Eu já entendi… Que transição, olha… Caraca, profissional, hein. Eu já entendi que vocês se amam, até na distância. A gente já entendeu que vocês se amam. Vocês não desenvolveram o amor de vocês o filme inteiro. Agora querem botar uma música pra gente acreditar que eles se amam. A mesma cena de novo, assim. Os caras estão reaproveitando a animação legal, né. Eles repetem a mesma animação, três vezes a mesma coisa. Ai, caramba. Tá de sacanagem, mano. Quanto tempo que se passou pra um cara aprender a falar. Olha, eu tenho filho. Demora. Pra um adulto, então, que não teve todo o desenvolvimento, com certeza demorou mais ainda. Então, os caras ficaram… Vamos ser otimistas e falar que eles ficaram uma semana ali. Uma semana ensinando a falar. Uma semana? Voltaram uma semana depois, como se eles estivessem ali ainda. Sendo que o Tarzan sabia que tinha um navio lá. Quer dizer, o Tarzan sabia não. O cara era o capitão do navio. Ele tinha que falar, Tarzan, a gente tem que voltar porque meu navio tá lá. Eles podem ir embora sem a gente. Que enredo é esse? Que história é essa? Tarzan, eu sei que você está vindo. E vou esperar que você embalte. Que lugar é esse aqui? Volte de volta, Tarzan. Tá rindo do quê? Você tá sem navio pra voltar, imbecil. Ai, ai. Minha bicha saindo daqui, podemos chegar em cinco dias. Ela vai se casar com aquele cãler que sabia disso. Parece que eu tenho uma surpresa pra ver. Olha lá, meu amor de Deus! Que navio é esse que tá partindo? O que é isso? Tem um porto na selva? Tem um navio pra… Não é possível, eu não entendi o que aconteceu aqui agora. Que cartola gigante, o que é isso? Ele foi pra Inglaterra. Não, o que eu pensei que ia ser uma dificuldade gigante. Eu não imaginava que tinha um porto ali, né, que tinha uma rodoviária ali. Porque se não, eu ia imaginar que o Tarzan ia pra Londres. Se ao menos nós tivéssemos achado o tesouro perdido… E é incrível o desespero de nível round 6, né. Porque eu vou se casar com um cara por dinheiro, já sei. Pai, vamos lá numa ilha procurar um tesouro. Que ninguém nem sabe se tá no fundo do mar ou de fato em alguma ilha. Sendo que o pai da Jane quer obrigar ela a casar com um cara por dinheiro. Pelo contexto, ele tinha que falar, Jane, não, você vai se casar com um cara. É isso. Não, entendi. Pelas barbas do profeta! Se ao menos nós tivéssemos achado esse tesouro que ninguém sabe onde tá e ninguém sabe nem se ele existe. Ai, meu pai… Mas não é por causa do tesouro, Esmeralda. Eu tô chorando do nada ali, não é por causa do tesouro. É porque eu me apaixonei por um cara pelado na selva. Normal, até entendo. Então ele é? É. Olha, a noiva mais triste da história. Começou a pegar fogo na mansão do nada? Foi o Tarzan que tacou… Não é possível que o Tarzan tacou fogo… Não tenha medo, Jane. Caraca, o Tarzan tacou fogo na parada! Não, não! Incindia. ...de forma correta. Meu nome é Tarzan. Por que está tão longe de casa? Por causa de sua filha. Eu a amo, senhor. Ela vai se casar comigo. Ah! Ih! Oh, 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 oh! Mas você escreveu que se encontrasse tesouro no meu filho? Mostrou o pau chamuscando pro cara, o cara saiu correndo, mano. Esse não é. Você se casaria com ele? E sabe onde ele está? Claro, bem atrás de você. Vai dar… Oi! Pensei em você todos os dias e toda vez que eu… Está aqui, senhorita Jane. Mas é Lord Greystock e Lady Alice. Lord Greystock e Lady Alice. Lady Alice ia ter um bebê. Deve ter sido um menino. Você! Oh, temos o Sherlock Holmes aqui. Oh, oh! Doitudo para caridade. O que ele sabe sobre caridade? Na moral, olha que negócio surreal. O cara ficava o filme inteiro falando eu sou maravilhoso, eu sou tal, eu faço e aconteço. Agora ele quer doar o dinheiro dele todo porque ele é humilde. Ele é humildão agora. Do nada vai pagar o Tarzan de humildão. Sendo que ele não sabe nem que existem problemas sociais no mundo. Que que é caridade, Tarzan? Mas agora você pode ter uma vida luxuosa, ser um nobre. Eu não preciso disso, eu sei o que eu quero. Ele está bem aqui. Vocês repararam que ele pegou… Bota aí de novo. Ele pegou a cabeça dela e puxou para o peito dele com uma força tão absurda que eu acho que ela vai desmaiar. Ai, ai… Tarzan, desmaiar. Venha comigo, já. Mas se pra onde? Ah, pã… Não está falando sério, não pra selva. É, normal. Isso aí, tudo bem. Eu até imaginei que fosse acontecer. Mas é muita loucura, cara. Muita loucura. Doe tudo para caridade. Que caridade, meu irmão. Olha o Tanto, olha o Simba, olha os macacos aleatórios. É isso aí, pô. Beleza. E agora vai ficar repetido, tá? Entendi. Gente, é isso. O que vocês acharam desse vídeo aqui? Vocês querem mais vídeos meus comentando, fazendo react a animações alternativas? Se sim, comenta aqui que tipo de animação que você quer que eu assista. Pode ser qualquer uma que você fale. Imagina que tem aquela animação tal que eu vi quando era pequena, ela é meio ruim. Não pode ser de estúdio gigante, tipo Dreamworks, Disney e tal. Tem que ser estúdio alternativo, assim, pequeno, nesse nível aqui. Tem, me preferência, né? Que eu sou nesse tipo de coisa que tem essas maluquices aqui. E para não tomar strike também. Deixa o like aí para eu saber fazer mais. E se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos, se eu fizer. Com certeza, já estou escrito. Depende de vocês nos comentários aí e nos likes, valeu? Tamo junto, galera. Fui! Bom, gente, tá aí trazendo para vocês agora a Imaginago. Finalmente trazendo aí esse vídeo para vocês. Eu curti, eu gostei. Espero que ele tenha trazido mais. É, tipo, eu não sou de fazer uma review, né? Dos filmes, assim, alternativos, sem ser das empresas que a gente conhece. Essas empresas grandes. Mas, de fato, esse filme aqui, ele é bem ruim. Mas, assim, a gente tem que analisar o seguinte. A gente tem que pensar com a cabeça de uma criança. Porque a criança, ela não vai ter esse pensamento de... Caraca, mas por que ele vai doar isso para a caridade? Porque ele não sabe o que é caridade? Ah, como é que ele aprendeu a dar um beijo se ele não sabe como é que é um beijo? Como é que ele aprendeu a falar em tão pouco tempo? Cara, isso daqui você tem que levar em consideração. Embora tenha muito palavreado ali... Bom, não vou dizer muito porque também exagero. Os únicos palavreados que eu vi ali forte foi aquela questão da morte. Algo matar seu amigo, não sei o que. Ou seu namorado. Ou próprio, assim, aquele macaco lá. Que eu esqueço o nome. E o fato dos pais dele terem morrido. São as partes mais pesadas que eu vi. Mas sendo que eu não vi o filme todo. Eu vi pedaços de um cara reagindo a esse filme. Ponto. Mas a gente tem que levar em consideração que isso daqui é ainda uma animação para uma criança. Ou seja, a criança vai ver isso daqui. De repente, ela vai ouvir a palavra morte. Mas vai entrar por aqui. Vai sair por aqui. Ela nem vai questionar. Tá, morte. Tá bom. Tá, mas vai pensar que tá dormindo só. Sei lá. Então, assim, a gente adulto olhando com certeza vai achar uma merda. Eu não vi o filme todo. E pelos pontos que ele mostrou aqui, realmente é uma porcaria, tá ligado? Então, mano, assim, é complicado porque a gente tem que sempre parar para analisar para que público é a animação, para que público é o filme, tá ligado? Nesse caso aqui dá para ver claramente que é para criança. E geralmente, quando é uma coisa para criança, os caras não precisam fazer tanto esforço assim para ser assertivo em alguns pontos, tá ligado? Tipo esses aí, no fato de ele ter que querer doar, no caso, a fortuna que ele tinha direito para uma caridade que ele nem sabia cuja qual, tipo, a criança está lá no orfanado porque está sem pai, está sem mãe, ou foi abandonado, foi deixado no lixo, tem esses problemas sociais no mundo e tal. Ele não sabe disso de fato, tá ligado? Mas isso é coisa que nós adultos sabemos. Uma criança que vai assistir isso aqui, cara, nunca vai questionar essas questões, na moral. A não ser que você tenha um filho aí que seja muito à frente do tempo dele, aí é bem provável que ele venha questionar. Aí esse daí é brabo, hein? Mas é muito difícil. Bom, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido no react, do react, né? Vou deixar o link desse vídeo na descrição e se vocês quiserem mais Imaginago, você já sabe como é que funciona, deixa nos comentários aí. Da mesma forma que foi esse vídeo aqui, foi mais de 80 likes num comentário, fora outros comentários pedindo a mesma coisa. Então por isso vocês me fizeram entender que vocês queriam esse vídeo. Então façam a mesma coisa se quiser mais vídeos do Imaginago ou de outros canais e eu estarei trazendo com o maior prazer pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!